O intuito da campanha é arrecadar fundos para fazer os acabamentos da capela Nossa Senhora Aparecida. Por dentro falta todo o piso, banco, a parte elétrica, a parte do forro da igreja, de pintura, tanto interna como externa, que falta fazer. A gente precisa arrecadar bastante fundo para essa finalidade. Então a gente precisa, nessa campanha, fazer com que nós possamos fazer algo melhor pela nossa igreja. Então essa campanha vem para ajudar nós na construção. Os devotos que fizerem suas doações vão participar de sorteios de nove imagens da santa durante a novena, que precede a celebração do dia 12 de outubro. No dia de Nossa Senhora Aparecida, será sorteada uma réplica original da Padroeira do Brasil. Após a missa, a gente vai ter o almoço com churrasco para todo o povo, a tarde bingo. E às três horas da tarde, existe o terço, a celebração da saúde, que é aqui dentro dessa gruta onde nós estamos. Então é feita toda a benção da saúde para os doentes aqui. Após a benção da saúde, feito esse momento de oração pelos doentes, a gente vai fazer o sorteio da réplica original da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o manto, o brochezinho e a coroa. Tudo isso faz parte da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Para todos aqueles que contribuíram nesses nove dias de novena, que trouxeram seu envelope, que depositaram na urna, que fizeram de uma forma espontânea a sua ajuda, a gente vai fazer esse sorteio dessa imagem para esses devotos de Nossa Senhora Aparecida. Uma reunião para definir os detalhes da celebração também foi realizada pelo grupo. Nessa reunião a gente definiu que domingo, no início da celebração, a gente vai fazer a introdução das nove imagens que é de Nossa Senhora Aparecida e com a réplica original de Nossa Senhora Aparecida. Então, na missa de domingo, a gente vai fazer a abertura de toda essa campanha, já entrando com o manto também, com o véu, que é em procissão, que a gente sempre faz no encerramento da missa, no dia 12, a gente vai fazer essa abertura também com esse véu, passando por todo o povo que estiver dentro da igreja, em sinal de bênção e graça de Nossa Senhora Aparecida. Então, domingo, a gente vai fazer toda essa celebração, a gente convida todos os devotos já a virem fazer parte dessa celebração domingo também, para junto com nós já dar início a toda essa caminhada de fé e honra à nossa mãe. Para os integrantes do Conselho Pastoral, toda ajuda é muito bem-vinda para a revitalização da capela e fazem um convite a toda a comunidade. A gente convida para todo mundo participar da nossa novena e que venham participar com nós da festa também. Vai ter bastante prêmios ali para ser sorteado no dia e vai ser muito bom.